Ninguém leva a sério, mas todo mundo adora porque ele dá uma exposição danada. Como marketing e relações públicas, ele é excelente. Muito bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido e eu amei. Está mentindo, mentindo, mentindo que ela está limpa. Ela frequenta reuniões do Narcóticos Anônimos, mas na verdade ela chega lá, divide a história dela e ela está completamente chapada. Ora, tenha santa paciência. Esta mulher é um espetáculo. Ai, eu achei tão bobo, achei tão sem graça, achei tão batido, na verdade. É uma pessoa que não encontra paz, não encontra pouso, nem sossego. É um crime só contra as pessoas que por algum motivo decidiram se envolver num projeto como esse. Quer jogar dinheiro fora? Não jogue fora. Doe para os médicos sem fronteiras, mas não faça um filme como esse. Inovador e revolucionário? Não. Mas durante aquela meia hora, cria ali para você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Uma mulher inesquecível, maravilhosa, inteligente, sedutora, linda, cheia de energia, de iniciativa. Eu acho ele uma combinação irresistível de perfeição e defeito. Ele é todas essas coisas e ele é também atraente, ele é másculo, ele tem uma fúria fria que eu adoro. Às vezes ele amarra a cara de verdade e até fica magoado. Eu já virei freguesa. Tem aquela baita presença, uma personalidade enorme e tem instintos muito bons também. Instintos dramatúrgicos muito bons. Talvez algumas pessoas então se perguntem por que isso é tão extraordinário quanto todo mundo vem dizendo que é. Primeiro, é sim, extraordinário, é excepcional, é uma experiência como nenhuma outra que eu tive na vida. Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Mas do meu ponto de vista pessoal, vou dizer, é uma obra-prima.